olá pessoal aí do meu canal olha eu tô entrando aqui pessoal para mostrar para vocês passar para vocês uma receita que eu fiz hoje de mousse de abacaxi com gelatina de abacaxi né eu já fiz já está pronto só que eu vou passar a receita para vocês e vocês podem fazer na casa de vocês aí que não vai dar errado vai dar certo tá fazer do jeito que eu vou falar para vocês agora então tá uma delícia vou experimentar para vocês verem eu peguei ó deixei até separadinho aqui pessoal aqui ó eu usei essas duas gelatina né e coloquei junto com meio litro de água vou medir nesses canecos aqui vocês podem medir em qualquer caneco que tenha medição e coloquei para ferver meio litro de água com essas duas gelatina aqui de abacaxi vocês podem usar qualquer gelatina que vocês quiser pode ser de morango de flamboesa do gosto de vocês aí tá ok aí eu coloquei para ferver quando ferveu eu coloquei a gelatina e depois eu coloquei mais meio litro de água fria e depois de meio litro de água fria eu mexi tudo coloquei essa caixinha de leite condensado da italac e pode ser da marca que vocês quiserem se preferir e também essa caixinha de creme de leite vocês podem colocar qualquer marca então foi essas duas gelatina caixinha caixinha de gelatina aqui com meio litro de água fervente mais meio litro de água fria mistura todos e coloca uma caixinha de italac de leite condensado e uma caixinha de creme de leite mistura todos os ingredientes e bata no liquidificador depois você coloca para gelar numa taça onde você quiser preferir eu coloquei aqui ó já tá aqui ó prontinho já tá pronto eu experimentei aqui um pedaço pronto para comer depois que você bater no liquidificador todos esses ingredientes junto a água que ferveu meio litro mais meio litro de água gelada mistura tudo com uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite e bata tudo no liquidificador e põe para gelar por duas horas depois de duas horas é só servir pessoal eu vou comer aqui colocar aqui que vocês vão ver que maravilha tá lindo né pessoal ó tá lindo galera olha que já tava gelatinoso aqui ó faz duas horas que eu fiz essa gelatina vocês podem fazer aí na casa de vocês que não vai dar errado tá de jeito nenhum vai dar certo e ela rende bastante valeu tudo isso aqui ó eu vou guardar na geladeira lembrando a vocês pessoal que vocês dá um joia aí no meu canal se inscreva no meu canal e aperta o sininho para receber as notificações do meu canal tudo que eu postar vocês vai receber aí tá ok então vamos experimentar essa maravilha não tem nem o que falar pessoal isso aqui ó desnublante é isso aí compartilha esse vídeo para poder vocês me ajudar no meu canal deixa um joia aí tá faça o seu comentário e pode fazer na casa de vocês esse essa receita receita que eu passei para vocês que vai dar certo receita nova aí que vai dar certo tá eu não fiz o passo a passo não mas o jeito que eu falei para vocês dá certo então eu vou parar por aqui pessoal para o vídeo não ficar grande tá e obrigado dá um joia aí comenta fez o seu comentário e se inscreva no meu canal e um abraço para todos vocês do Paulo Almeida e aí e aí